Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ítalo Ferreira, sou pet-ano do Pet Elétrico FPB. O Pet Elétrica e o Pet Física estão trabalhando juntos nas aulas de Física Geral 3. Nesta aula de hoje vamos apresentar o capítulo 23 sobre Lady Gauss. Vale lembrar que este capítulo vai ser dividido em duas aulas. Bem, e nós estamos usando o Hard Day, décima edição, e os problemas que vamos tratar vai ser a questão 8, questão 20 e 21 do capítulo 23. Questão 8. Quando o chuveiro é aberto em um banheiro fechado, os respingos de água no piso do box podem encher o ar de íons negativos e produzir um campo elétrico no ar de até 1.000 N.Column. Considere um banheiro de dimensões de 2,5 metros por 3 metros por 2 metros. Suponha que no teto, no piso e nas quatro paredes, o campo elétrico no ar seja perpendicular à superfície e possua um módulo uniforme de 600 N por Column. Suponha também que o teto, o piso e as paredes formam uma superfície gaussiana que envolva o ar do banheiro. Determine a densidade volumétrica da carga Rho e o número de cargas elementares e excessos por metros cúbicos de ar. Vocês sempre vão botando pause no vídeo para ler a questão, tentar resolver sozinho antes da gente resolver o passo a passo, para vocês verem se consegue, certo? Bem, essa é a ilustração que nós temos da questão. Os nossos dados são esses aí que nós temos, a base, a largura e a altura. O nosso campo elétrico, o módulo é 600 N por Column, certo? Na letra A, ele quer saber a nossa densidade volumétrica. Como a gente calcula isso? Bem, vai ser Rho é igual a carga envolvida sobre o volume. Pela lei de Gauss, nós temos que o módulo da carga envolvida é igual a Y0 vezes o módulo do fluxo. Calculando o veitor absoluto do campo elétrico, nós temos que o módulo do fluxo é igual ao módulo da somatória do campo elétrico vezes a área, que é igual ao módulo do campo elétrico vezes a área. Vale ressaltar nossos dados que nós temos ali. O fluxo, o módulo do fluxo vai ser igual a 600 vezes a área. Qual é a área que nós temos? Área igual a 2 vezes 2,5 vezes 3, mais 2, vezes 3, vezes 2, mais 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2,5. Ah, Italo, por que tem esse 2? Bom, imaginemos o box, não sei se você consegue ver meu mouse, mas ele está colocando essa parede e essa. Tipo, a parede que tem a privada aqui, a caixa da privada, e a parede da frente da privada. A parede que tem a pia, e da frente para a pia, o teto e o piso. Por isso que temos dois aqui, certo? A gente está frente e verso, vamos supor, frente e verso, frente e verso, está entendendo? Aí nós temos a área, igual a 37 metros quadrados, certo? Podem verificar os cálculos, veja se está certo. Agora vamos, o campo elétrico, nós temos o fluxo, é igual a somatória do campo elétrico vezes a área. Vamos ter agora 600 vezes 37, que vai ser 22,2 vezes 10³ Nm² por Coulomb. Calculando o módulo da carga envolvida agora, é igual a Y0 vezes o módulo do fluxo, que a gente encontrou anteriormente, estado em nossos dados. Cabe lembrar que a Y0 é a constante, que é 8,85 vezes 10¹⁻², vezes 22,2 vezes 10³, que é o módulo do fluxo. Nós vamos ter aí que o módulo da carga envolvida vai ser 2 vezes 10¹⁻⁷ Coulomb. Agora vamos atrás da densidade volumétrica, que vai ser carga envolvida sobre o volume. Menos 2, veja que menos 2 não está em módulo, aí fica menos 2 vezes 10¹⁻⁷ Coulomb. Sobre o volume, como ele é um retângulo, nós vamos fazer base vezes altura vezes lagula, 2,5 vezes 3 vezes 2. Nós vamos ter que a densidade volumétrica é menos 1,3 vezes 10¹⁻⁸ Coulomb por m³. A gente trabalhou em 3 dimensões. Agora vamos às cargas em excesso. Vai ser em módulo, vai ser a carga envolvida em módulo, sobre o elétron vezes o volume. 2 vezes 10⁻⁷ Coulomb. A carga do elétron, que é 1,6 vezes 10⁻⁻¹ Coulomb. E 15 m³, que é 2,5 vezes 3 vezes 2, que dá 15. Nós vamos obter ali 8,2 vezes 10⁻¹ cargas por m³ em excesso. Certo? Agora vamos para a questão 20. Uma partícula carregada é mantida no centro de duas cargas esféricas condutoras concêntricas, cuja seção reta aparece na figura 20A. Essa figura é das esferas aqui. A figura 20B mostra o fluxo através de uma esfera gaussiana com centro na partícula em função do raio R da esfera. A escala do eixo vertical é definida por o fluxo S igual a 5 vezes 10⁵ Nm² por Coulomb. E determine a carga da partícula central, a carga da casca A e a carga da casca B. Certo? Antes da gente ir para as questões, vamos analisar esse gráfico. Vamos ver a unidade aqui que a gente tem. Nós temos aqui o eixo 0, né? A abcícia ordenada, temos aqui o eixo 0, que é que esse eixo 0 aqui, quanto mais cresce o X, maior vai ser o raio. Certo? Enquanto o y, a variação do y positivo e negativo, vai ser tipo assim, o fluxo S, se eu chegar no último quadradinho, é 5. Mas se eu descer um quadradinho, é 4, é 3, é 2, é 1, 0. Aí vamos descer aqui, vai chegar a menos, o menos fluxo S vai ser menos 5. Se eu descer por 2, que é o último lá, o último quadradinho, não é esse quadradinho que está com a linha negra, não. Isso aqui seria menos 9. Aqui seria menos 10, que é 2 vezes 5, que é essa unidade aqui, ele deu cada marcação, vai ser 5. Certo? Agora vamos lá. Letra A. De acordo com a lei de Gauss, temos que carga envolvida é igual a y0 vezes fluxo. Para que o valor de R tenha em si, a gente vai usar o menos 9, porque pequenos valores de R, o menor valor de R, porque esse aqui é o eixo, o eixo X, está vendo? Aqui é onde está o R, isso aqui é o R, aqui, o menor valor de R, qual é o menor valor de R que tem? Aqui, até aqui, é o menor valor de R que nós temos aqui. Então daqui para trás, nós vamos pegar 9, porque 9 menos 2 vezes 5, seria 10. Mas não está aqui, está um quadradinho mais acima, então seria menos 9. Beleza? O menor valor de R, pegando esse aqui, e pegando menos 9. Aí, menos 9 vezes 10⁵ N, vezes m² por Coulomb. Nós vamos calcular agora, carga envolvida é igual a y0 vezes fluxo. Nós vamos obter aqui, 8,85 vezes 10⁻², vezes menos 9, vezes 10⁵. Lembrando que o y0 é uma constante. Nós vamos ter aqui, menos 7,97 vezes 10⁻⁶ Coulomb. Beleza? Agora, para os valores intermediários de R, nós temos que o fluxo é igual a 4 vezes 10⁵, elevado a 5 Nm² por Coulomb, certo? Por que 4? Isso aqui era o valor menor de R, vamos para o valor intermediário, que seria essa variação aqui. Onde é que está essa linha no gráfico? Nós temos aqui, e se aqui é 5, um quadradinho a menos seria 4. Por isso temos o fluxo aqui considerando 4. 4 vezes 10⁵, beleza? Agora vamos calcular. Carga envolvida é igual a y0 vezes fluxo. Vamos ter 8,85 vezes 10⁻², vezes o fluxo que a gente está querendo no gráfico. É 4 vezes 10⁵. Massa, 3,54 vezes 10⁻⁶ Coulomb. Show! Agora vamos lá. A parte dessa carga é a carga central, de modo que a gente vai ter que fazer a subtração, que é a carga envolvida menos a carga central, que a gente vai obter a carga A, beleza? Nós temos que a carga envolvida é 3,54 µC, e a carga central menos 7,97 µC. Temos aqui a anotaçãozinha no canto direito. Massa, 3,54 µC menos, menos, e menos entre parênteses, 7,97 µC. Vai dar quanto? 11,51 µC. Vamos conferir nos cálculos, vamos fazendo aí, e vamos ver se bate com a gente. Massa! Agora a letra C. Para valores muito grandes de R, tem-se, por que esse menos 2? Você já sabe, já é? Aqui, ó, os valores grandes de R, por quê? Porque é o maior valor de R aqui, ó, essa linhazinha aqui. Aí, por que menos 2? Porque está no lado de baixo, e 2 quadradinhos aqui, ó, menos 2. Massa! Agora vamos fazer carga envolvida igual a Y0 vezes o fluxo, 8V85 vezes 10⁻¹² vezes menos 2 vezes 10⁵. Vamos obter de menos 1,7 µC, 10⁻⁶. Massa! Agora a carga da casca B é a carga envolvida menos a carga A e a carga central. Nós temos os valores aqui, ó, observaçãozinha aqui, todos os valores, a filinha, para a gente lembrar, vai ser menos 1,7 µC, menos 11,51 µC, menos menos 7,97 µC. Sempre preste atenção nesses jogos de sinais, beleza, galera? Nós vamos obter aí que a carga B vai ser menos 5,31 µC, beleza? Questão 21. O condutor possui uma carga de mais 10 vezes 10⁻⁶ µC. No interior do condutor existe a cavidade. No interior da cavidade está uma carga pontual que é igual a mais 3 vezes 10⁻⁶ µC. Determina a carga da superfície da cavidade e da superfície externa do condutor. Aqui na ilustração que nós temos, uma superfície calciana que está totalmente no interior do condutor envolve a cavidade. Assim, o campo elétrico em toda a superfície é zero e a carga envolvida pela superfície é zero também. Letra A. A carga total é a carga total igual a carga interna mais carga da cavidade. Para a superfície calciana temos que a carga interna mais carga da cavidade é igual a zero. Massa. Então, carga da cavidade é igual a menos carga interna deve ser menos 3 vezes 10⁻⁶ µC. Letra B. A carga total do condutor é a carga total, o Q é igual a carga interna mais carga externa. Nós temos ali a fila que o Q é 10 vezes 10⁻¹⁶ µC. Carga da cavidade que a gente encontrou anteriormente é menos 3 vezes 10⁻¹ µC. Fazendo o jogo dos sinais, vamos obter a carga externa igual a 3 vezes 10⁻¹⁶. Fazendo a substituição ali, o Q é 10 vezes 10⁻¹⁶, igual a menos 3 vezes 10⁻¹⁶, mais carga externa. Isolando o carga externa, vamos obter 13 vezes 10⁻¹⁶ µC. Fazendo aí, respeitando a regra da potência, que as potências não devem ser superior a 10, aí 1,3 vezes 10⁻¹⁵ µC. Bom pessoal, nós ficamos por aqui. Esta foi a nossa aula de hoje. Espero que gostem. Fiquem à vontade para tirar dúvidas no comentário, falar no Instagram, por e-mail. Sinta-se à vontade. Tanto o Petro Elétrico como o Petro Físio vai responder. Muito obrigado pessoal e até mais. Tchau.